A edição de hoje começa com um caso que chamou a atenção dos campistas. Um homem de 33 anos que foi encontrado dentro de uma sepultura no cemitério do Caju. O rapaz estava vivo, com vários ferimentos pelo corpo, teve que ser resgatado pelos bombeiros e ele só foi descoberto ali dentro porque a proprietária do jazigo foi ao cemitério para uma visita e percebeu que o tampo de mármore estava fora do lugar. Ela então acionou a administração do cemitério e um funcionário acabou percebendo a presença do homem no interior do túmulo. Bastante debilitado, ele não conseguia falar, mas se comunicou com gestos. A polícia civil está investigando o crime. O homem foi encaminhado ao hospital Ferreira Machado, onde já foi reconhecido pela família e segundo a unidade ele tem um trauma de face e está estável e em observação no repouso masculino. Nós cobramos uma posição da Companhia de Desenvolvimento do município, que é responsável pelo cemitério e em nota o órgão disse que as sepulturas são propriedades particulares, que o espaço funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde e que esse incidente deve ter ocorrido durante a noite ou madrugada. O órgão só não respondeu se existe algum tipo de vigilância no local depois desse horário comercial.